Agora a gente fala com o taurinos? Vamos lá. Touro. Semana de relacionamentos a flor da pele para os taurinos, hein? Olha só que interessante. Tem para alguns casos aí das pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo aí, vamos falar de estabilidade, mas também com uma certa morosidade, ou seja, uma coisa meio que paralisada. Tá bom, tá tudo bem, deixa do jeito que tá pra ver como é que fica. Talvez esse não seja o caminho que alguns taurinos e taurinas estão querendo, né? Precisam de ter um pouquinho mais de emoção, de repente uma movimentação um pouco maior. Se você tá sentindo isso, não espera do outro, não. Faça você, movimente-se você. E aí sim, caminhos começam a se abrir, e positivo, hein? E fica bonito. Principalmente no quesito da saúde, recuperação. Se você de repente tá estressado, tá estressada, o trabalho tá muito estressante, tenta dar um tempinho pra sua mente, tá? Não é pra você parar de trabalhar, não. Se você conseguir, de repente, tirar uns dias, isso já vai ajudar bastante. Dá um tempo pra você, tá? E olha só que interessante, a recuperação vem e vem rápida, tá? Pra quem tá dodói. E pra dinheiro, aí vem bonito. Oba! Tranquilidade, positividade. O dinheiro vem através de boas ações. Preste bem atenção nisso, taurino e taurina. Se de repente a conduta não tá tão legal assim, e você já tá em dúvida, e tá pensando assim, puxa, eu acho que eu não vou fazer isso aqui, porque pode ser que lá na frente eu me lasque, faça exatamente aquilo que você sente que vai ser o certo, tá? Só coloca isso na sua vida, na sua mente. Vou fazer o certo. E aí sim, a consequência será muito positiva, tanto pra emprego, como pra trabalho, projetos, enfim. Que bom! Linda semana pra você do Cinho de Touro.